Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, é o Morning Show no ar com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira. 6 de junho de 2018, sejam bem-vindos! Rasgação de seda. Em audiência, juiz Marcelo Bretas elogia o comportamento do ex-presidente Lula e diz que o petista é uma figura importante para o país. Ao final da sessão, Bretas revelou que, quando tinha 17 ou 18 anos de idade, foi a um comício usando boné e camiseta com o nome de Lula. Que é isso, companheiro? Bretas Gil está chateada com Silvio Santos. O apresentador disse na gravação do seu programa no SBT que a cantora estava mais gorda do que da última vez em que eles se encontraram. Precisamos falar sobre depressão. Por que uma doença séria, secular e presente no mundo todo é tão estigmatizada e frequentemente tratada como mimimi? Para falar sobre o assunto, já já estarão aqui no estúdio uma apresentadora de televisão com uma longa e íntima relação com a doença e o médico Jair Mari, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Esses são alguns destaques do Morning, que abre as portas dessa quarta-feira. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo bem? Estou ótima. Você está iluminada, hein? Estou fluorescente hoje. Eu apelei para brilhar mais aqui. Inverno fluorescente para vocês. Paulinha, sempre brilhar. Sempre ótima. Olha, senhor Edgar, você sabe que... Vamos a hash? Claro. Vamos lá. Daqui a oito dias começa a Copa do Mundo! Está empolgada, né? Ah, vai ter Copa? Só você. Como assim que sou eu? Tem gente empolgadíssima com isso. Um pessoal que tem grana sobrando tempo também e que já inclusive está embarcando agora para chegar na Rússia. Quanto tempo demora para chegar lá? Uns dez dias. Uns oito dias. Você pode até chegar atrasado, de repente. Vai perder a abertura, quem sai hoje. Pois é. Então, eu quero saber. É isso daí. Você vai? Você não vai? Você tem um meme? Você já tem mala pronta? Hashtag vou para a Copa! Vale também ir para a Copa para pegar um copo d'água, que é o que vai acontecer comigo no caso, né? A única Copa que eu vou estar visitando é a da minha casa. Mas você também pode participar aí pelo Twitter. Hashtag vou para a Copa! Quem participa tem chance de ganhar prêmios tweets também fazem parte da transmissão do Morning Show. Oi, Edgar. Já que a hashtag é essa, vou para a Copa, você sabe quem vai para a Copa? Sei. A voz. E eu não estou falando de Frank Sinatra, não. Não. É o Gargantinha. É o Gargantinha. Morning Show. Um abraço para vocês. Eu vou para a Copa também, né? Sabadão vou estar embarcando para mais uma Copa do Mundo. É a oitava Copa do Mundo que eu vou estar transmitindo pela Jovem Pan. Olha, rapaz. É um friozinho na barriga, viu? E olha que a minha barriga é grande. É? É um friozinho na barriga. Toda Copa é diferente, é uma sensação diferente. Essa Copa na Rússia acho que vai ser muito legal, né? No leste europeu. Então, rapaz, é emoção dentro da gente para transportar para o ouvinte da Jovem Pan. Sabe? Ah, eu sou experiente, tarimbado. Vê essa mole para pôr e dormir. Toda Copa traz uma emoção nova, uma emoção diferente, uma responsabilidade diferente. E o friozinho na minha barriga, que não é pequena. Um abraço, rapaziada. Eu encontrei aqui embaixo no Café com Nilson César, garganta aqui da Jovem Pan. E eu não sabia, ele já está indo, porque eu não teria dado boa viagem para ele. Nem sabia que ele já estava embarcando para a Rússia. E você acompanha tudo da Copa aqui pela Jovem Pan. Paulinha, já pensou se alguém de lá da Rússia, algum brasileiro, desgarrado, mandasse um vídeo para a gente. Gente, tem que mandar agora. Para pessoas que estão na Rússia. Vai lá, 1193117009 é o nosso WhatsApp, para você interagir com a gente também. E aí, conta aí suas expectativas para a Copa do Mundo. Está animado, não está? Manda para a gente aí o seu comentário em áudio ou em vídeo. Está chegando a hora. Está chegando, não é, Tite? O hit da Copa não pegou. Não, é ruim. O mascote ninguém nunca viu. Não sei não, essa Copa. Vai lá, mande sua mensagem em áudio ou em vídeo. 1193117009. No mais, você pode assistir ao Morning Show, vendo aqui pelo aplicativo da Jovem Pan, ou pelo nosso portal, jovempanfm.com.br, nosso canal, youtube.com.br, e nossas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook, com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha, que a gente fica amarradão e feliz da vida. É o Morning, que está começando aqui pela Jovem Pan. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, está sendo acusado de censurar um espetáculo na Cidade Maravilhosa. Vamos lá, Paulinha, vamos abrir o noticiário com essa notícia aí, que já vai gerar polêmica, já é por si só uma notícia polêmica. É verdade. Isso é o que diz a produção da amostra Corpos Visíveis, que teria apresentações marcadas para acontecer nos dias 8, 9 e 10, e que recebeu um comunicado nessa segunda com a posição da Secretaria de Cultura, de que essa programação estaria cancelada. A peça ocuparia a Arena Fernando Torres, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que é também bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, fez um vídeo no Facebook e deu a versão dele a respeito desse cancelamento. Vamos ouvir, Ed. A gente tem esse áudio aí, vamos ouvir. Isso. Oi, pessoal. Hoje, mais uma vez, eu tenho que vir a público para dizer que a nota que saiu na coluna do Anselmo é fake news. Mais uma. Ele fala sobre um espetáculo que ia ser feito lá numa arena do Parque de Madureira em um espetáculo que ofende a consciência dos cristãos. Então, eu quero dizer que, inclusive, essa arena está fechada. Houve um problema na licitação. Quem perdeu fica plantando notas de atividades que não vão existir e que, infelizmente, encontra um espaço na coluna de um jornalista que não apura, que, desculpe, desqualifica a profissão de jornalismo. Então, eu venho aqui para, mais uma vez, dizer que é fake news. Essa notícia não existe. Nós, melhor, na minha administração, nenhum espetáculo, nenhuma exposição vai ofender a religião das pessoas. Eu não vou permitir. Enquanto eu for prefeito, nós vamos respeitar a consciência, a religião das pessoas. E foi dentro desse posicionamento do Crivella que ele também vetou a exposição Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que aconteceu no Museu de Arte do Rio. Ele também cancelou a peça Bicha Oca, que acontecia no Castelinho do Flamengo, alegando que havia uma pane elétrica ali no espaço. E, para o cancelamento dessa peça, apesar de ele dizer que não vai aceitar nenhuma exposição, nenhuma peça que fira a crença cristã, ele fala que havia um problema no local, que o local não poderia já abrigar nada. Então, nada estaria marcado para acontecer nesse lugar, porque ele não vai abrigar nenhum tipo de evento. Não só essa peça, como nenhum outro. E aí fica a versão da produtora da peça dizendo que não, né? Que ele está decidindo não exibir a peça por transfobia. Nessa peça, a protagonista é uma atriz trans, ela interpreta Jesus Cristo. É uma peça que já teve problemas também de pressão de conservadores quando foi exibida em Salvador, em Jundiaí. Em Jundiaí, foi suspensa também. e depois, na justiça, no TJSP, ela foi liberada, né? O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. Essa peça acabou liberada. E até o desembargador José Luiz Mônaco da Silva, que foi quem tirou aí a censura dessa peça para exibição em Jundiaí, falou algumas coisas no despacho dele ali que eu concordo muito. Ele disse assim, pode-se até não concordar com o conteúdo da peça, mas isso não é motivo suficiente para alguém bater a porta do judiciário para impedir a sua exibição. Basta não assistir ao espetáculo, impedir a exibição do espetáculo. O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, é proibir a atividade artística, é violar a lei que prevê a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente da censura ou licença. E aí ele ainda falou que a peça tinha caráter ficcional e objetivava fomentar o debate sobre os transgêneros sem ultrajar a fé cristã. E aí eu não sei, fica para vocês aí a discussão. Eu acho que esse juiz está certo, na minha opinião, o desembargador está certo ao dizer isso, porque você privar uma apresentação artística, seja ela dentro do espectro da literatura, do cinema, do teatro, no espectro da música, é uma censura. Se você tem uma manifestação de grupos políticos conservadores ou grupos religiosos contra determinado... Isso está dentro do que prevê a democracia, o direito de livre expressão. Agora, se partir do poder constituído, de um representante do executivo, um prefeito que vai lá e se manifesta dessa forma, é realmente um retrocesso, é um atraso. O que seria... Eu gosto de citar aqui, o Tonel até trouxe de novo essa informação de que eu sou fã do escritor Zé Saramago, no lançamento do livro Evangelho Segundo Jesus Cristo, onde ele humaniza a figura de Jesus, trata Jesus como uma figura humana, passível, portanto, dos erros humanos e dos acertos humanos e foi rechaçado, foi execrado também no início da década de 90 em Portugal pelo lançamento dessa peça. Eu acho um retrocesso, não sei, o que vocês pensam? O Crivella quer transformar o Rio de Janeiro numa prelazia fundamentalista. Vou explicar de novo. Fundamentalista é uma criação cristã norte-americana que é ler a Bíblia ao pé da letra, não há metáforas na Bíblia. E, para eu ser muito sucinto, para você entender como funciona a cabeça do Crivella, você tem que... A gente vai partir, eu vou te explicar muito claramente. Quando você estuda teologia, você estuda lógica. e na lógica há uma coisa chamada em latim tertium non dator. Quer dizer, eu não te dou a terceira via. Traduzindo, isso se chama princípio do terceiro excluído. O que é isso? Princípio do terceiro excluído. Só tenho o bem, só tenho o mal. Aqueles que são do bem nunca vão poder admitir que cometeram alguma maldade e aqueles que são entre aspas do mal nunca poderão admitir que cometeram alguma bondade. Não há tons de cinza. Então, volto a dizer, a cabeça do Crivella é a mesma cabeça de quem fugiu para a Alemanha para falar que ia fazer um acordo para transporte do Rio de Janeiro e foi negado por autoridades alemãs. Ele quer transformar a cidade do Carnaval numa prelazia fundamentalista e a intolerância que ele tem não é muito diferente do fundamentalismo islâmico. Vou passar para o Caio, mas é só para complementar o que eu falei aqui. O fato de ter lido o livro Evangelho Segundo Jesus Cristo do Saramago e ter tido como um dos livros favoritos que eu já li na vida não me fez deixar de admirar a figura crítica de Jesus. É para ficar claro isso aí. Vai Caio. Eu queria só saber onde que... Eu não sei se você chegou a mencionar e eu que não prestei atenção, Paulinha. Onde é que vai ser essa exposição? Seria essa apresentação? É em público ou é lugar fechado? No Rio de Janeiro, lugar fechado. Na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira. E aí o que ele alega, a versão dele é que esse local não poderia abrigar não só esse espetáculo, mas qualquer outro. Porque estaria embargado ali o lugar. Ele alega isso, mas no mesmo áudio, que vocês ouviram, no mesmo vídeo, ele diz... Ele deixa claro que ele não deixaria em qualquer canto. Não, é nenhum tipo de peça ou exposição que fira os preceitos. Ontem eu dei uma opinião bastante polêmica aqui sobre o caso dos gays que processaram um confeiteiro que não quis fazer bolos e eu me coloquei do lado do confeiteiro, porque aí os gays queriam respeito à posição deles, mas não respeitavam a posição religiosa do confeiteiro. Eu sou o maior defensor de que cada um pode fazer o que bem quiser e bem entender, evidentemente, desde que não fira a posição do outro. A partir do momento que o bispo Marcelo Crivella fala aqui não vai ter apresentação nenhuma, eu me questiono muito. o prefeito tem essa autoridade toda? Pois é. Ele não pode fazer isso. Se fosse em praça pública uma peça que as pessoas ficam nuas, aí eu ia falar não, eu tô com Crivella porque pô, não dá, eu vou passar com a minha filha ali e vou ver isso. Agora num ambiente a quatro paredes, o cara faz o que ele quiser. Divulgue-se o conteúdo e deixe as pessoas decidirem se querem ou não consumir aquilo. Ah, vai ferir os princípios do outro. A Igreja Universal do Reino de Deus não recolhe, e outras tantas, não recolhe imposto algum e faturam milhões de reais. tá na lei, eles não tão ferindo nada. Mas isso eu acredito que fere muito mais a sociedade do que uma apresentação que tá acontecendo aos olhos... E tem uma coisa, Caio, você acha que eu deixaria a minha filha ler o livro do Apocalipse da Bíblia? Ouvinte, você já leu o livro do Apocalipse? Quem escreveu aquilo que é João de Pátimos deve ter tomado LSD. Eu não quero nenhum parente meu lendo o livro do Apocalipse. Pelo amor de Deus! Neste momento, todo mundo baixando o livro do Apocalipse. Peraí, chute na santa, o que que fere mais a sociedade? Isso que eu ia dizer que em nome de Deus se mata muito ao redor do mundo. Exatamente. Então, o Crivella, peraí, é bom pro carioca prestar bem atenção nisso. Ah, mas eu também não sou cristão, então eu quero que... Eu sou do da Umbanda. Mas você percebe em quem que você tá votando. Você não pode... Isso aí é totalmente errado. Você não tá feliz com a peça, simplesmente não vá. Eu não iria jamais ir numa peça dessas porque não me interessa. Mas agora, cercear o direito dos caras de fazer a apresentação e assistir, aí também já é demais, né? Quer dar o seu pitaco, Vini? Rapidamente? Só lembrando que o Crivella foi aquele prefeito que abandonou o Rio de Janeiro no meio do caos. Do caos, do carnaval. Só isso. Vamos girar o assunto, então. Vamos passar aqui a limpa um dos assuntos que eu destaquei na abertura do programa. O que que é que aconteceu, Vini? Conta pra gente, entre Preta Gil, a cantora Preta Gil e o apresentador Silvio Santos. Você não está sabendo que aconteceu, né? Você pode contar pra gente pessoalmente. Você não, duro, duro? Então assista ao programa Silvio Santos. Está sendo acusado de gordofóbico, Silvio. Então, Edgar, o que aconteceu foi o seguinte, né? A Preta Gil ontem foi gravar o programa Silvio Santos e foi participar lá daquele jogo das três pistas que já deu uma confusão também na semana passada. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas logo na abertura, logo na apresentação ali da Preta Gil, o Silvio Santos soltou o seguinte, segundo o blog Notícias da TV Dual que deu com exclusividade essa notícia. O Silvio Santos disse o seguinte para a Preta Gil, você está mais gorda do que da última vez que esteve aqui no SBT, mas o seu rosto continua bonito. E aí... Mas o seu rosto continua condição de... Exatamente. O amor de Deus. E aí a Preta Gil obviamente ficou extremamente ali desconfortável com a situação, né? Não gostou da colocação do Silvio Santos. Na sequência do programa ela deu apenas respostas curtas, né? Visivelmente desconfortável e saiu do SBT chateada com a brincadeira. Isso quem diz é a própria assessoria da Preta Gil para o blog Notícias da TV. Essa gravação não tem previsão de ir ao ar. Há pessoas no SBT que defenda que nem seja exibida, mas a gente sabe que quem bate o martelo sobre isso é o próprio Silvio Santos. E o Silvio Santos gosta de uma polêmica, né? Ele não está... E a polêmica já foi feita. Já foi feita. Aqui, aqui, já todo mundo está sabendo, né? Exatamente. Aí algumas pessoas lembraram até de uma declaração da Preta Gil no ano passado para a Fátima Bernardes que ela disse assim muita gente na rede social me chama de gorda mas eu não me ofendo mais com isso. Eu me acho linda, me acho maravilhosa, né? Então por que ela teria se ofendido com o Silvio Santos falar isso? Uma coisa é você se achar, você ter uma aceitação do seu corpo ou ter uma outra pessoa chegar e falar nossa, você está gorda. Não, é um direito dela. Enfim, consta que quando for ao ar vai ter um gerador de caracteres dizendo da esquerda para a direita a Preta Gil. Enfim, aí, Claudio Toyoli, quem também não gostou nada da brincadeira do Silvio Santos foi quem? A cantora Gabi Amarantos que comprou, porque a Preta Gil não se pronunciou, né? Ela não falou nada? Ela não falou nada, não quer falar, apenas a assessoria confirmou que aconteceu essa situação, mas a Gabi Amarantos depois que viu a notícia soltou o verbo no Twitter contra o Silvio Santos e disse o seguinte, sério que vocês acham o Silvio Santos ídolo? Não, Gabi, você que é. O cara fez a gente crescer vendo o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus e ganhar mídia com isso. Vocês estão mal de ícone, viu? Não dá mais para normalizar isso. Opinião da Gabi Amarantos também gerou... O que é plus? Plus size. Plus size. Ah, o Vinícius, quem é a Gabi Amarantos? O Gabi Amarantos é uma cantora. Não começa, vai. Reconhecido. Então, a gente não está defendendo o direito de todo mundo aqui. Pode criticar o Silvio Santos. O cara chamou a outra de gorda, não merece mais nada. Toda a história dele. pode defender o Gabi Santos. Mas sabe o que questionaram muito a Gabi, o Caio, porque falaram assim, peraí, o Silvio Santos, desde a década de 80 também, é um dos caras que mais dá espaço para as minorias no seu palco. que dá espaço para trans, para drags, para gays. Todo mundo vai lá no palco do Silvio Santos e ele sempre teve esse tipo de brincadeira. E sempre comprou chaves, fez a alegria da nossa infância. Exatamente. Agora, essa brincadeira tinha uma aceitação lá atrás que hoje talvez não se tenha mais. E aí recuperaram também tweets antigos da Gabi Amarantos. Vamos botar, Murilo? Olha lá. Sou fã do Silvio Santos. Sacanagem. Sou fã do Silvio Santos. Vamos abrir as portas da esperança. Quem mais? Tem de novo que eu ri em cima. Lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí. Amava. Mas a gente percebe que são tweets, olha lá, de 2010, 2011. Tem um outro também, né, Murilo? Gente, mas os sentimentos em relação ao Silvio Santos, eu sou a Gabi Amarantos nessa vida. Porque às vezes você fala, gente, ele passou muito dos limites agora. Depois você fala, nossa, Silvio Santos é demais. Então é meio bipolar mesmo. E aí o que a Gabi Amarantos respondeu depois que recuperaram esses tweets antigos dela? Bota aí pra gente ver também, Murilo. Sim, eu corria com um prato de macarrão para assistir o Silvio Santos e sempre vi transformistas e amava. Só que os tempos mudaram. Nos anos 80 era normal fazer essas piadas. Trapalhões também faziam, Cacete Planeta e outros, mas hoje em dia não dá para achar legal. Vamos evoluir. É isso aí. Pode pensar mais para fazer piada então. Vai queimar neurônio. Agora, é engraçado que cada um reage de uma forma com relação a essas brincadeiras. Numa outra semana, também no outro domingo, nesse mesmo jogo das três pistas, as três pistas eram Gominho, David Brasil e Pablo Vittar. Qual que era a palavra-chave? Bichas. E aí acabou, a gente está vendo agora o print, o Silvio começou lá, David Brasil, Gominho e Pablo Vittar. O que eles têm em comum? Aí a resposta era bichas. Aí acertou, bichas. E aí o pessoal também ficou, não gostou muito. não pegou legal. Foram perguntar para o Pablo Vittar o que ela achou disso. Vamos ouvir a resposta da Pablo Vittar. A sua posição sobre a piada sem graça do Silvio Santos que associou o seu nome do Gominho e do David Brasil à bicha. Eu acho que a gente tem que pegar esses nomes que para muitas pessoas são xingamentos e trazer para o nosso lado como um adjetivo e não como um xingamento. Eu encaro a palavra bicha como uma palavra de empoderamento. Eu sou bicha não, sou bichérrima, eu sou bichona, eu sou mais do que bicha, amor. Viva as bichas! Viva as bichas! E é isso. Você não se ofendeu? Não me ofende porque eu pego essas palavras para mim como uma forma de empoderamento, sabe? Não é legal quando soa, a gente sabe quando soa de uma forma negativa, quando soa de uma forma pejorativa. E eu fico triste quando acontece isso, mas, meu amor, nada me afeta porque a gente é indestrutível, a gente é colorida, a gente tem tudo para dar certo e a gente não tem que ficar dando conta de umas coisas dessas para ficar triste, sabe? Então, paz! Ah, sim, é um cunho homofóbico. Aí, gente! Pabllo Vittar e Silvio ainda continuam na mesma... Dá para convidar. A Pabllo Vittar vai vir, mas a Preta Gil e a Gabi Amaranto estão bem mais. Falado, Vini. Vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Agora, falando de política, parlamentares lançaram ontem na Câmara dos Deputados um documento que conclama as forças ditas democráticas e reformistas a se unirem durante a corrida eleitoral. Zé Maria Trindade, o tal manifesto por um polo democrático, recebeu apoio até do ex-presidente FHC. Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. É, mas ele não foi no lançamento, não, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, não é exatamente aquele manifesto do Partido Comunista, né? Que provocou um pensamento geral sobre política, mas é o que eu considero um caldo de galinha. Sabe aquele que não faz mal a ninguém? Também não agride ninguém. Esse manifesto parece mais uma agenda legislativa do que exatamente um programa de governo. E aí defende o combate à corrupção, todos defendem, né? Também uma agenda mais progressiva no Congresso Nacional com rotações importantes, presença na política e principalmente combate o que os deputados chamam de radicais. De repente, os partidos políticos se descobriram longe das massas. Eles não falam mais com a juventude, né? Esta é a diferença. Os partidos estão perdendo esta possibilidade de influenciar o voto para as mídias sociais e para outros meios de comunicação. Daí a dificuldade. Esse manifesto foi elaborado pela cúpula do PSDB, mas no lançamento de ontem, ali no Salão Verde, no lançamento discreto, não esteve nenhum candidato à presidência da República e os deputados e os deputados do MDB mais tucanos como Jarbas Vasconcelos. Tinha também os deputados do PPS, que é um tradicional aliado do PSDB e de outros partidos. Cristóvão Buarque esteve lá também, que é do PDT, mas enfim, foi um lançamento discreto, sem nomes importantes e que propõe ali uma saída pelo centro. É um medo ali, eu presenciei um medo de Jair Bolsonaro mesmo. Olha, Otônio, para usar a frase do ex-presidente, nunca antes na história desse país, pelo menos desde a redemocratização, a gente teve um cenário eleitoral tão embolado, tão incerto, não se sabe do potencial do Lula transferir votos para algum possível indicado pelo partido para concorrer no lugar dele, se o Bolsonaro vai conseguir manter essa pressão ao longo, até o final, até o dia da eleição, se o Alckmin vai conseguir decolar, aglutinar essas forças que o Zé está se referindo de centro. Esse tipo de manifesto é um pouco o resultado desse campo de incertezas que vive o momento político na corrida presidencial, Troiano? Eu fiquei um pouco assustado quando eu li o artigo do Fernando Henrique Cardoso no domingo no Estadão e no Globo em que ele pedia a união das forças progressistas, né? Como é que foi o cara que quando assumiu foi na Fiesp e falou assim, esqueçam tudo que eu escrevi porque ele era socialista, e entrou com o capitalismo verdadeiro no Brasil fazendo as privatizações, como é que esse cara pede a união das forças progressistas? Eu estava falando com uma figura política ontem e essa figura política, Zé Maria Trindade, me falou assim, Edgar, está faltando dinheiro para todo mundo. É por isso que, aliás, está nos jornais hoje em todos que teve um jantar tucano e o Alckmin reclamou ante ontem. Jogou o Guadanapo, ficou bravo, né? Ficou bravo e falou, quer arrumar outro? Vai, arruma outro. As pessoas não estão me seguindo a nível estadual, está cada um cuidando de si. Mas a pessoa que falou comigo fala assim, está faltando dinheiro para todo mundo. Aí eu fui ver que dinheiro estava faltando. Seguindo a dica do Watergate, o caso que o Washington Post derrubou o presidente Richard Nichols, chamado Watergate, falavam, siga o dinheiro, a fonte falava para os jornalistas. Então vamos seguir o dinheiro rapidinho. Garganta profunda. De 98 a 2012, 95% do financiamento dos partidos veio de empresas. De 2002 a 2012, o gasto de campanha subiu de 798 milhões para 4,6 bilhões. Em 2016, 750 mil pessoas fizeram doações, 300 mil, metade não tinham capacidade financeira. Entre elas, 40 mil suspeitos e 34% das contas eleitorais estão irregulares. O fundo partidário para as eleições esse ano é de 70 milhões. As eleições que levaram a Dilma à vitória custaram 350 milhões de reais para o PT, sendo 30% ilegais a Lava Jato e 300 milhões para o Aécio. Acabou essa grana. Sabe o que acontece? As pessoas não estão coligando. Então o que sobrou? A coligação de um pessoal que se diz direita e vai atrás o Bolsonaro e os tradicionais que se dizem progressistas de esquerda ou como dizem do campo social, campo progressista, vão para o Lula. O resto não está conseguindo coligar. Por quê? Não tem amálgama e o amálgama que tinha que era grana acabou. Vamos lá rapidinho para a gente fechar, Zé. É isso mesmo. Está faltando dinheiro e onde... Aquela história, né? Faltou dinheiro, os políticos só pensam naquilo, né? E aí não há as tradicionais coligações e agora eles descobriram, Tonhole, que não adianta mais coligação, não, porque o eleitor se descolou dos partidos políticos. Mas, de toda forma, há uma tentativa desta união de centro e também de esquerda. Obrigado, Trindade. Abraço, bom trabalho aí. Bom dia. Agora, 10h28, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show 322 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum nível de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são 11 milhões e 500 mil pessoas. Uma delas, que está aqui com a gente, escreveu o seguinte, aspas, a depressão é uma doença que ainda é muito desrespeitada e tratada como mimimi. Isso é um dos grandes absurdos desse início de século. Conversar sobre o meu caso pode ajudar a mim e a um sem número de pessoas. Fecha aspas, a gente não tem dúvidas disso aqui no Morning Show e está aqui com a minha ex-colega de MTV e colega para a vida toda a apresentadora e jornalista Cuca Lazzarotto ou melhor Regina Paula seu verdadeiro nome assumido recentemente durante um processo que ela deflagrou em busca do autoconhecimento. Minha querida, bom dia, é um prazer enorme te receber aqui. Eu fico em dúvida se eu cometer algum deslize se eu te chamar de Cuca você me perdoa. Te chamo de Cuca ou de Regina? Meu Deus, que nó que você me deu. Bom dia. É porque eu entrei num nó, né? Eu estava num nó enorme. Bom dia, querida. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Prazer estar com todos vocês. Sou muito fã, muito fã do programa e quis estar aqui com vocês pra falar da minha depressão pela primeira vez em público. É uma causa que eu resolvi abraçar porque é realmente um problema muito grave de saúde mundialmente, né? No mundo todo com perdas econômicas até gigantescas. Mas o principal fator é porque as pessoas ainda não respeitam, ainda não reconhecem. Eu, inclusive, levei tempo demais pra assumir que eu estava doente. Então, a gente, claro, quer ouvir o teu relato, quer ouvir a tua história, nós aqui da bancada do Morning Show e um especialista na doença que trouxemos aqui pra jogar um pouco de luz clínica sobre essa nossa conversa e esse nosso papo. É o psiquiatra Jair Mari que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. Doutor Jair, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui também pra gente pôr luz mesmo nessa questão e nesse problema, nessa doença silenciosa que é a depressão. Eu falei aqui alguns números no começo da minha introdução ao assunto, doutor Jair. eu fico imaginando o preconceito e o estigma que envolve a desinformação que gira em torno dessa doença e produzem uma subnotificação nesses casos, uma espécie de camuflagem dos números reais. Eu estou certo em pensar assim, os números podem ser muito maiores? Bem, primeiramente, bom dia aos ouvintes do Morning Show da Jovem Pan e realmente também queria agradecer a oportunidade de você abrir esse espaço e também parabenizar a Regina pela coragem, pela abertura que ela se possibilita, não é? E que realmente isso pode ajudar muito as pessoas exatamente nessa questão que você colocou que é a questão do preconceito. Sim. Então, quando uma pessoa vem a público poder declarar o que é a depressão, a sensação, todos os sentimentos que você tem, a perda de interesse, não é? A tristeza que envolve o indivíduo. Então, isso ajuda muito as pessoas romperem essas barreiras. E nós fizemos pesquisas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, não é? Nós já tínhamos assim, nós investigamos, não é? Quantas pessoas estavam com depressão e quantas pessoas estavam em tratamento no período de um ano. E assim, mais de 50% de pessoas que têm depressão, elas não buscaram nenhuma ajuda no último ano. Então, isso é um dado, assim, de pesquisa muito claro. Então, nós sabemos que ao contrário do que se imagina, não é? Que os médicos estão fazendo muito diagnóstico de depressão, ao contrário disso, nós sabemos que nós temos várias pessoas na população que não buscam ajuda por preconceito e desinformação. Vamos procurar aprofundar já já nisso? Eu queria ouvir para princípio a história, a tua história, Cuca, como é que você descobriu que tinha depressão? Como é que foi o momento em que você falou, não, eu realmente sou doente, eu preciso buscar um tratamento? Eu estava num período de muito trabalho, foi 2014, eu estava muito cansada, eu trabalho com música, você sabe, eu e meu marido, a gente tem uma empresa chamada Sensacional Orquestra Sonora, a gente toca, tem várias bandas que tocam em eventos, então, era trabalho sete dias por semana, e fora o trabalho no escritório, atendimento e tal, eu era produtora da banda também, da principal banda, então, não parava de trabalhar, até o dia que eu percebi que eu estava absolutamente esgotada, eu tinha dor no corpo inteiro, mesmo, doía meu pé, o quadril, a lombar, a toráxica, doía o peito, o pescoço, a cabeça, doía para respirar, eu vivia tomando anti-inflamatório e analgésico o tempo inteiro para conseguir ficar em pé, para conseguir dar conta, e cansada, exausta, sem vontade de viver, sem energia para sair da cama, mas tinha que sair, sem vontade de ver ninguém falar com ninguém, estar com ninguém, trocar com ninguém, assim, eu não tinha vontade de nada, aí eu procurei uma amiga, psicóloga, uma grande amiga, que você conhece, a Rita, Rita Rosa, psicóloga, professora de psicologia, que conhece a minha alma, falei, meu, não está legal, ela falou, não está mesmo, não está mesmo, você está com depressão, e você precisa se tratar, ela me orientou, me encaminhou para uma psicóloga que me acolhesse, que fosse uma pessoa delicada, eu digo isso porque eu já tinha feito terapia um tempo atrás com uma monstra, uma fera enorme, mas que tinha uma linha um pouco mais fria, e aí comecei a fazer terapia com a Rosângela Fígaro, e estava indo bem, tentando melhorar, aí em 2015, eu saí da produção da banda, falei, eu não tenho condições, vou ficar só no escritório, porque também já não estava sendo bom para a banda, algumas pessoas da banda chegaram a falar comigo, falaram, meu, está difícil para você, está difícil para a gente, sem saber que eu estava com depressão, só que eu era uma chata. E nesse processo, qual foi, até você chegar à tua psicóloga, à tua terapeuta, você pensou no pior, você pensou em tirar a sua própria vida, qual foi o fundo do poço que você... O fundo do poço não tinha chegado ainda, porque aí minha mãe morreu. Sim. Aí, assim, hoje eu divido as pessoas em dois grupos, quem já conhece essa dor e quem não conhece. Aí eu piorei muito, aí fazia um ano que eu estava na terapia já e a minha psicóloga chegou para mim e falou, olha, a gente está junto há um ano e eu estou vendo que você não consegue, você faz uma força imensa, você é inteligente, você é esforçada, você é uma pessoa de fé, sensível, mas não está conseguindo e tudo bem não conseguir, não tem problema. Eu vejo, eu, o meu diagnóstico é que você tem uma depressão crônica, a depressão crônica, até o doutor vai me ajudar aqui, mas eu busquei saber o que é isso, é uma depressão de longa data, desde a infância, e ela me orientou então que procurasse uma psiquiatra para eu tomar remédio. Ela falou, olha, você não precisa conseguir sozinha, está num ponto muito grave, muito crítico, então é legal você tomar uma medicação, aquilo foi outro choque para mim. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar remédio. Tarja preta. E aí fiquei, e eu não conseguia dormir também, eu tinha insônias enormes, apesar do cansaço monumental, eu não conseguia dormir. Aí lá fui eu falar com a Rita de novo, meu, o que eu faço? Ela falou, você não confia na tua terapeuta? Eu falei, confia, então vai falar com a psiquiatra. E foi muito sincrônico, porque eu marquei a consulta num dia de manhã e na noite anterior teve uma situação em casa, porque como a maioria das pessoas no mundo, o meu marido tinha muita dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo. era o mesmo que falar qualquer frase em chinês aqui. Eu não vou entender nada. Ele não conseguia entender. E aí naquela noite eu desjoguei a toalha. Eu sou uma pessoa de muita fé, não religiosidade, fé. Eu conversei com Deus e falei, amigo, não quero mais, não vou fingir que eu consigo. Deu pra mim. Deu pra mim. Assim, se perguntou se eu pensei em tirar a minha vida. disso nunca, porque eu acredito que eu não tenho esse direito. Mas eu pedi pra morrer. Pedi mesmo. Doutor Jair, eu vou fazer uma pergunta pro senhor em cima do que a Regina falou, agora que me chamou muito a atenção. Pode ser que eu pareça que estou pulando algumas etapas da nossa conversa, mas como é muito interessante, acho que dá pra gente ir e voltar várias vezes sem prejudicar nada. Ela falou o seguinte, de que chegou um momento que ela ouviu você é uma depressiva crônica ou a sua depressão é crônica. A minha pergunta é, esse assunto sempre me traz muita curiosidade do seguinte, a depressão, ela pode ser uma doença que tem cura total, que o sujeito uma vez que pega uma depressão, mesmo que seja mais profunda, com medicamento, com terapia, qualquer que seja, em algum momento da vida ele volta a viver feliz como se nada tivesse acontecido ou é que nem um vício na droga e ele simplesmente mantém? Como que é isso? Olha, o que acontece, quando você tem uma depressão, você tem uma mudança biológica importante. Então você tem vários sintomas, de falta de apetite, em geral, insônia, perda de concentração. Essas dores no corpo, né? Pode ter essas dores generalizadas. Sair da cama é um parto, Não, a pessoa acorda de manhã com pensamentos negativos e um sintoma essencial é o medo do futuro. O que eu vou fazer hoje? Se eu estou me sentindo tão mal, eu me sinto tão, com uma desesperança muito grande. Incapaz, totalmente incapaz. Então, perda de concentração, perda de atenção. E aí, o que acontece, quando você persiste nesse estado, porque aí não é tristeza, a tristeza é uma reação normal. Então, uma briga conjugal. Um luto, Quando o seu time perde. Quando você perdeu alguém. Quando você perdeu alguém. Mas depois, a reação, a tristeza passa. A depressão te habita. Você passa a ter aquilo como um companheiro que você não consegue se livrar. Então, é como se a alma fosse embora. Você perde o prazer, você perde a motivação e vive num... Muitas vezes, tem pessoas que reagem diferente, mas você vive num momento assim de hipervigilância, de muita ansiedade, de muita ligação. Então, é um sofrimento muito grande. E aí, é fundamental que você busque ajuda. E a medicação, quando você tem um episódio, você trata, a pessoa melhora. Em geral, é muito simples. Alguns casos podem ser mais complicados, não é? Mas, no primeiro episódio, a gente tenta retirar a medicação. Se a pessoa volta a ter depressão, então, ela vai ter um tratamento contínuo. é como uma hipertensão. Entendeu? Você usa o remédio, você melhora a hipertensão. Mas, se você retira o remédio, a hipertensão volta. É uma doença crônica, né? Com esse tratamento, é possível a pessoa voltar àquele estado da infância, por exemplo, de ver o mundo bonito, ver as coisas legais. Volta a ter atividades normais. Doutor Jair e Cuca, desculpa a pergunta reducionista, mas vocês diriam que a depressão é a amplificação de um sentimento ou a ausência de um sentimento? As duas coisas, Toniane, as duas coisas. A tristeza que ele falou, hoje, eu vejo como uma amiga, um sinal, porque a nossa civilização se acostumou a falar que tristeza, eu não posso sentir isso, que sentimento feio, que coisa boba. não, ela é um alerta. A gente precisa colher os sentimentos ruins e falar, tá bom, o que isso está me mostrando? Qual que é o sinal? Aonde que não está bacana? O que eu preciso prestar atenção? Porque se eu tento falar com você, né, professor, 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 uma hora, aquilo vai ganhando força até você dar atenção. E aí, a partir do momento que você olha, ok, né, então vamos relacionar, vamos ver o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, é uma total ausência de sentimentos. Porque chega uma hora que você já está apático, né, já chegando, já num nível mais sério de depressão, você não tem vontade de nada, nada te estimula, não tem nenhum sentimento que vibre dentro de você. É uma total apatia, assim, não tem amor, a tristeza também já é uma coisa que, como ele falou, é uma palavra muito certeira, ela te habita, ela já tomou conta de você plenamente. Então, nada mais importa, assim, é como se você estivesse sem alma, sem vida, não tem mais sinal. Então, você aprofunda a depressão, a tristeza e perde o prazer. Então, a sua pergunta é muito inteligente, não é? Então, realmente, você tem os dois fenômenos, a acentuação da perda do humor, não é? De realmente, a alegria vai embora e a perda de interesse, né? Você perdeu o interesse. Então, aquela sensação de vazio é muito profunda. Regina, doutor, você acabou de falar do baque que foi quando te falaram, olha, eu acho que você vai ter que tomar um remédio. E eu acho que esse estigma do tarja preta, do remédio mesmo, ainda existe e é muito forte. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e também sobre como é abstrato se acertar o remédio e a dose na depressão, né? É uma questão super delicada, hoje em dia, se fala até em teste genético para estabelecer quais as drogas que seriam ideais para tais e tais pessoas, mas me parece que ainda é uma análise super clínica, né? Caso a caso, de experimentação, pessoa a pessoa, como que foi para você esse início da tomada de remédio e se ainda existe realmente esse estigma e formas mais certeiras de se estabelecer o tratamento? Olha, muito inteligente também você está ligada, você está sabendo das coisas, não é? A gente ensina direitinho, né? eu estou vendo, o pessoal está bem atualizado, por quê? Quando nós estudamos, fazemos pesquisas, né? Sobre a eficácia de medicamentos, nós fazemos com populações, você divide, você randomiza aleatoriamente dois grupos, um você dá a medicação e o outro funciona como controle. E aí, você tem que, cerca de 70% vai responder bem a esse ensaio clínico, não é? E aqueles outros 30%? Então, a gente hoje, nós estamos mudando a forma como nós vemos isso, então, de olhar muito mais a questão individual, então, o seu perfil biológico, a sua história clínica, né? E de buscar um tratamento mais individualizado, mais personalizado. Por quê? Porque a depressão é uma síndrome, então, ela tem várias etiologias, então, ela não é uma etiologia única, então, provavelmente, é uma, digamos assim, é um transtorno heterogêneo, né? Então, não é o mesmo, uma pessoa vai ter mais ansiedade, outra menos ansiedade, uma pessoa vai ter mais dor, outra menos dor, outra vai ter uma agitação, psicomotora, outra vai ter uma inibição psicomotora, uma vai ter mais ansiedade, outra, então, os quadros são muito diferentes, então, nós fazemos um perfil clínico da pessoa para tentar associar a melhor medicação que ela poderia ser beneficiada. Aí, eu fui na psiquiatra, né? E, enquanto o senhor falava agora, doutora, eu lembrei, ela me pediu, assim, tantos, mas tantos, tantos exames, exatamente para me conhecer, todos os exames imagináveis. E aí, ela me deu uma primeira medicação, que ajudou um pouquinho nas dores, mas não ajudou em nada o meu estado anímico, emocional, mental, e nem nas insônias. E aí, eu voltei, então, um mês depois, e ela incluiu outra medicação, na verdade, incluiu mais duas, uma para dormir, e mais um antidepressivo. Aí, depois de, sei lá, um mês e meio, dois meses, eu comecei, eu comecei a dormir imediatamente, graças a Deus, que já ajuda muito descansar, né? E aí, depois, a segunda medicação começou a fazer efeito, em algum momento, ela tirou aquela primeira, e eu ainda tomo, eu continuo tomando, já diminuindo a dose, mas, né, o primeiro impacto foi, meu Deus, eu preciso tomar remédio, e eu sou doente mesmo. Essa sensação, essa descoberta, ela teve dois lados, muito importantes. Um horrível, eu sou doente, outro, nossa, tudo isso tem explicação. Que bom. Eu não sou louca, eu não sou chata, eu não sou fraca, eu não sou incompetente, incapaz, irresponsável, burra, tantas coisas que eu ouvi, que eu me senti, nesse momento, e a vida inteira. Então, eu falei, puxa, que alívio, eu tenho explicação. E aí, quando eu melhorei, eu falei, se eu tiver que tomar isso o resto da minha vida, eu vou tomar, porque eu não vou voltar naquele lugar. Hoje, eu posso dizer que, é muito importante, a gente pedir ajuda, reconhecer que está doente, e querer se levantar, querer sair daquele lugar. Você se sente... Ah, perdão, vai lá, Vini. Não, a minha questão é a seguinte, Regina, eu queria saber se, pelo fato de você ter sido uma pessoa que já cresceu no mundo da televisão, fazendo tantos comerciais, depois da época da MTV, atuando como modelo, atuando como modelo, quando você sai desse universo, se dedica a um outro tipo de trabalho, ainda que artístico, mas você sai daquele universo, você tem a sua vida ali, de maneira mais pública, se isso agravou também a sua depressão, e para o doutor, por que a gente tem tantos casos, neste perfil, de pessoas públicas, que tem a depressão? Com certeza agravou, porque é difícil você lidar, no meu caso, não foi nem lidar com a perda da fama, eu considero que eu tive uma fama bem moderada, eu fiz TV durante muito tempo, mas eu nunca fiz uma TV de alta exposição, mesmo na Globo, foi uma passagem muito pequena, mas foi muito difícil perder, perder aquele dia a dia de trabalho, perder, não só a fama, mas o que vinha junto, vários outros benefícios, bônus que vinham com aquilo, a exposição em si, não foi nunca uma coisa que eu busquei, que eu almejei, que eu desejava, eu quero ser famosa, não, foi acontecendo exatamente para fazer comercial desde pequena, gostava da câmera, aquilo foi indo e virou minha vida, meu ganha-pão, e eu gostava de executar aquele trabalho, mas quando deixou eu desistir, veio com um pacote de perdas e frustrações, muito grandes, até porque era o que eu sabia fazer, então eu tentei voltar, eu tentei buscar e eu não conseguia, mas também qual era realmente a minha disposição em voltar, eu chego para você e falo, ai puxa, eu queria trabalhar aqui na rádio, você sabe que eu sou competente, tenho 20 anos de história, mas cadê a vida daquela pessoa, como que eu vou pôr uma pessoa sem vida, no ar, eu estava comentando aqui com o doutor, agora que dentro do estúdio já, que ele viu uma foto minha, ele falou assim, é a vida voltou, tem brilho no olhar, eu tirei muitas fotos minhas ao longo desse período, porque eu me olhava no espelho, e eu não me via, não tinha vida, era um olhar morto, e aquilo me impressionava, e eu parava, eu meditava, eu rezava, eu fazia tudo que eu podia, aí eu voltava e nada, e aí eu comecei a fotografar, e levando essas fotos para a minha terapeuta, para a minha psiquiatra, e é muito claro isso. Interessante, foi uma espécie de fototerapia, que você fez um auto, você se auto medicou com a fototerapia, procede isso que o Vini falou, doutor Jair, essa questão de aparecer, será que não é porque aparece mais, as pessoas públicas estão na mídia, são expostas, e aí então os casos de depressão, nesse segmento aparecem mais? Olha, eu acho que também assim, cada um tem uma história pessoal, uma pessoa pode ser milionária, e ter depressão, e ter problemas de depressão, a depressão não escolhe profissões, quer dizer, pode até ser que você teria aí um pouquinho, de aumento de prevalência, nessas situações, onde as pessoas, quando perdem o poder, por exemplo, um político, que perde a eleição, e aí ele não vai estar mais em evidência, é óbvio que essas situações de mudanças, podem provocar frustrações, mas em princípio, ninguém é imune à depressão, não há profissão que te protegeria completamente, desde o religioso, o militar, o juiz, e todos nós. Doutor, a gente falou, a gente falou do, do, da detecção clínica, né, do diagnóstico clínico, falamos um pouco dos, dos, dos químicos, né, que são utilizados, né, para cada caso, tudo, mas e depois, e aí, é, pensando aqui num, 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 num cidadão que viveu aí, séculos atrás da gente, tal, que tinha que se, se virar, se descobrir e se resolver sozinho, sem a ajuda de pessoas, né, as outras, as outras atividades, você, 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 você está envolvida com outras atividades que podem te ajudar nessa manutenção, falar uma coisa simples, que sai pra caminhar. O exercício físico, por exemplo, é uma unanimidade, né, no tratamento da depressão, a liberação de endorfina. Fala um pouco, você está fazendo alguma coisa nesse sentido, e se você está, surte efeito, como você percebe isso? Várias coisas, Ed, várias coisas, é, eu uso aromaterapia há muito tempo, há 20 anos, aromaterapia me ajudou demais, principalmente naquele momento da morte da minha mãe, eu tenho um grande amigo de infância, que é um dos maiores osmólogos do Brasil, o Fernando Amaral, e eu fui conversar com ele naquele momento, e ele me receitou uma duplinha de bergamota com grapefruit, e aquilo trouxe um alívio muito grande para o mental mesmo, eu uso muito lavanda, alecrim, eu uso bastante aromaterapia e yoga, que ajuda muito, o exercício físico que a Paulinha falou, deveria ser mais presente, mas ainda é um desafio, apesar da yoga, e a questão de tentar manter otimismo e fé, fé na vida, fé que vai dar certo, naquele pior momento ali, que eu comecei a tomar o segundo remédio, eu lembrei de uma frase que eu tinha ouvido de um terapeuta, ele falou, é muito importante você lembrar sempre, e falar para você, eu me amo acima de tudo e de todas as coisas, e teve uma noite, uma insônia enorme, que eu lembrei disso, falei, tá bom, eu vou tentar fazer esse exercício, porque eu fazia tudo, que assim, é para tomar chá, é para tomar banho de erva, é para tomar o remédio, é fazer meditação, é fazer yoga, é respirar aromaterapia, é tudo, tudo que de alguma forma, fizesse sentido dentro de mim, mental, emocionalmente, eu tentava, e aí eu falei, tá bom, eu Regina me amo acima de tudo e de todas as coisas, me deu um pânico, um buraco no peito, uma dor, taquicardia, aquilo era uma violência, brutal comigo, como que eu podia pensar, eu me amo acima de tudo e de todas as coisas, eu não conseguia respirar pensando isso, mesmo, eu falei, não, eu preciso conseguir, isso três da manhã, na cama, e aí eu fiquei pensando, 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 sei lá, quanto tempo levou para eu conseguir, colocar minha respiração, num ritmo tranquilo de novo, eu falei, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, e toda noite, aí eu comecei a escrever, coisas que vinham na minha cabeça, a fototerapia de me fotografar e me ver, aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a escrever, aí eu comecei a escrever com o meu nome completo, assim, eu me amo acima de tudo e de todas as coisas, e as coisas que eu não sentia de jeito nenhum, eu me respeito, eu me admiro, eu me priorizo, eu me valorizo, pensar e escrever tudo isso, era uma violência brutal comigo mesmo. Mas foi uma ferramenta que te ajudou a sair... Muito, me ajudou muito. ...da tua situação. Eu ia te pedir para deixar um depoimento, você se antecipou, eu acho, na verdade, e contando a tua história. Eu, infelizmente, o nosso tempo acabou, eu queria agradecer você, Cuca, tenho o maior carinho por você, é muito bom te rever, é muito bom saber que você está, agora, na tua ascendente, e que você vai, com certeza, com certeza, sair dessa. E agradecer ao doutor Zair Mari, também, presente aqui com a gente, ele que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, e professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. Muito obrigado pela presença aqui, pelo papo, pela conversa de extrema importância, tenho certeza, para muitos de nossos ouvintes. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Obrigada, Ed, obrigado a todos vocês. E uma última coisinha, um recado para todo mundo, prestem muita atenção, em si mesmos, e peçam ajuda, ajuda existe, ela está aí de diversas formas, como a gente colocou aqui hoje, e é muito importante jogar a toalha e falar, tá bom, eu preciso de ajuda, e eu vou ficar bem, e é possível ficar bem. E se precisar de remédio, tudo bem. Tá bom, muito obrigado. Agora 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Pertáculo da terra, como é que está a nossa hashtag aí, vou para a Copa? É a hashtag, vou para a Copa, é o terceiro assunto mais comentado do Brasil, porque aparentemente tem muitos interessados em ir para a Copa, né, seja esta Copa, que for, é da sua casa ou a da Rússia, vamos conferir aqui os nossos tweets dos queridos ouvintes aqui do Morning Show, yourcrazyhoney, arroba aí da Lima, hashtag, vou para a Copa, e depois, hashtag, vou para a cozinha, sempre a procura de comida, eu me identifiquei muito, inclusive com a foto desse cão, que ela colocou esse gif, o Marcos aqui, hashtag, vou para a Copa, vou nada, vou estar trabalhando, um olho no trabalho, o outro nos jogos, e um gif de um cara meio vesbo, né, aí o Franklin Fonseca, hashtag, vou para a Copa, e vou levantar a taça, temos Leonardo DiCaprio, no Grande Gatsby, brindando, né, que é isso que a gente quer, Edgar, dar um brinde nessa Copa, não é verdade? Continuem participando, que hoje, está valendo o prêmio aqui, hashtag, vou para a Copa. Pior um meme aí também, o Adriano, ex-jogador, o jogador, não sei se ele é ex-jogador aí do Adriano, é confuso, né, dizendo que vai para a Copa e o busão atrás, Copacabana, jogador Adriano. Aqui pelo WhatsApp também, a participação do nosso ouvinte, dizendo aí, se está entusiasmado com a Copa, o que está achando, quais são as expectativas, vamos ouvir. Gente, eu estou de cara, que a Copa já está tão aqui na porta, sabia que estava chegando, mas eu não tinha noção, que estava tão perto, eu não comprei pipoca, e também não pretendo, Mariana de Ribeirão Preto. Olá galera do Morning, muito bom dia, eu Adailto aqui de Ribeirão Preto, estamos aqui curtindo a Pan, Ribeirão. Galera, a respeito dessa Copa do Mundo, não tem um pingo de graça, o povo está tudo sem dinheiro, sem motivação, para mim se o Brasil ganhar está bom, se a Alemanha ganhar está bom, não estou preocupado com essa Copa do Mundo, estou mais preocupado em trabalhar, e ver esse Brasil na mão de governantes sérios, isso é o que mais importa no nosso momento, porque futebol nesse momento, não está sendo o nosso objetivo, nem a nossa motivação. valeu galera do Morning, grande abraço. Bom dia galera do Morning Show, Jairo de Manaus, eu fui questionar ao meu chefe, se eu poderia assistir os jogos da Copa, e ele simplesmente me perguntou, se eu fui escalado pelo Tite, e eu tive que responder não, então é isso aí galera, torçam por mim, que eu estarei trabalhando, infelizmente. É isso se o chefe não mandar para o banco, né? Bom, olha aí a participação do ouvinte aqui no Morning Show, falando da Copa do Mundo, é, a galera está meio assim assim, né? Na verdade. Vamos seguir aqui agora na política, Caio, é... Atenção à ironia. Está fechado, ah não, está bom, está aqui. Por que a gente tem que convidar para a mesma festa, o juiz Marcelo Bretas, e o ex-presidente Lula, hein? A mesma festa, tem que convidar para a mesma festa? É o contrário do nosso quadro. É legal. São brother, é mole? Chapa. O Bretas e o Lula? Não, são brother não, desculpa, peraí, não são ainda, mas o Bretas está chavecando o Lula, então tem que começar, tem que convidar para a mesma festa. Mas o que é isso, Caio? Como assim o Bretas está chavecando o Lula? É com muita dor no coração que eu vou falar isso. Ontem, o Lula saiu da superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba, onde ele está preso, onde ele está morando, onde é o lugar dele, aliás, a cadeia, o lugar dele, lá não é uma cadeia, mas enfim, é onde ele está morando, pela primeira vez desde que ele foi preso no dia 7 de abril. Por que ele saiu? Ele foi prestar um depoimento de manhã como defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, aquele que quebrou o estado do Rio de Janeiro, não tem grana no estado do Rio de Janeiro, por causa da roubalheira dele toda, e não sou eu que estou dizendo, o estado não tem dinheiro, e a justiça já o condenou. O Lula foi lá como testemunha de defesa, porque o processo, a audiência de ontem, foi por causa da operação Fair Play, que investiga ainda a suposta compra de votos para escolher o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Logo que o Lula chegou, de terno e gravato, que já chama a atenção de todo mundo, e com cabelo normal, que ele sempre usou, já começou um clima que todo mundo que estava assistindo falou, ô meu Deus, não é possível isso. O Lula chegou, se olhou na... Foi por videoconferência, né? O Bretas é o juiz federal do Rio de Janeiro, um dos, e o Lula está lá em Curitiba. Aí por videoconferência, o Lula se viu no retorno, no monitor, e falou, eu estou bonito, né? Aí o Bretas me pega e fala assim, olha lá, hein, Lula, cuidado com o que você vai falar, não fala mal de mim, porque eu estou te ouvindo. Um baita climão de brincadeira. Aí todo mundo deu risada e tal, e o Lula falou, não, eu sei, o microfone está aqui e tal. E aí ficou já um clima bem amistoso, num local que não era para ter, porque era uma audiência séria. Aí durante o depoimento do Lula, que durou 50 minutos, ele estava lá para perguntar o seguinte, Lula, você sabia de compra de votos? O que tem a dizer sobre essa acusação e tal coisa? Ficou num climão de brincadeira. O tom que era sério, deu lugar a um tom de brincadeira. Bom, o Cabral, em algum momento, o Sérgio Cabral também estava lá, até porque a acusação é contra ele, e ele falou assim, também num tom bem amistoso, todo despojado, encostado na cadeira assim, com o bração de lado, falou assim para o advogado, pergunta para ele, naquele dia lá que o Brasil foi escolhido, tinha até a Oprah Winfrey lá, mas num tom que quem assiste se revolta, fala, mas não é possível que isso era uma coisa séria. O Lula falou o seguinte, a escolha do Rio de Janeiro foi séria, eu tive tantos anos de casado com a Marisa Letícia, acho que foram 35, não me lembro, e eu nunca tinha visto a minha esposa chorar, mas no dia que o Rio de Janeiro foi escolhido, eu vi pela primeira vez a Marisa Letícia chorar. Aí eu pergunto, mas nem quando o Lula foi eleito presidente da República, a Marisa Letícia não chorou, quando nasceu o primeiro filho dela, ela não chorou, chorou quando o Rio de Janeiro foi eleito cidade e sede dos Jogos Olímpicos. Aí, enfim, vou resumir a história, durante todas as groselhadas, as pataquadas que foram ditas lá, de ambas as partes, do Rio de Janeiro e de Curitiba, o encerramento da audiência foi para mim o ápice de toda a audiência. E a groselhada maior vem o de quem a gente menos esperava. Vamos ouvir. Senhor Luiz Inácio, eu quero agradecer, muito obrigado, inclusive pela postura sua, como o senhor falou aqui, diante do nosso depoimento. Enfim, o senhor vive, é uma figura importante no nosso país, é relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos, estava aqui na, no comício, na Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país, eu estava lá, usando o boné, Pode voltar agora. Boné, estava usando a camiseta com o seu nome. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado, pela... É, eu deu a brecha, o Lula, um safo que é, placou, marcou o gol, então, olha, o que você achou do comportamento do Bretas, essa informalidade aí, numa sessão que requer, né, o contrário? Eu acho que a gente, não pode confiar, no que é falado, da boca para fora, uma coisa, é dita, para o, o jurisdicionado, e outra, é o que consta, dos autos, essas trocas de amabilidades, e formalidades, e estado de bonomia, e etc., não vai para o papel, eu, eu, não me chocou, ver o Bretas tratar o Lula bem, porque, primeiro, ele é um espetista, e segundo, no, na instrução do processo penal, os juízes costumam tratar bem as testemunhas, porque eles estão se dispondo a colaborar com a justiça, o que me deixou chocado, foi o tom do Bretas com o Sérgio Cabral, que, inclusive, falou que tinha investigado a família do Bretas, e viu que eles lidavam com joias, teve uma briga, o Bretas se levantou, os blogs, criptopetistas, que apoiam o Cabral, começaram a divulgar, o levantamento dos bens do Marcelo Bretas, que é de 6,4 milhões, alegando que ele e a mulher ganham de auxílio, moradia da justiça, 9 mil por mês, e não abrem mão disso, apesar de terem 6,4 milhões de patrimônio, então, essa era uma guerra, que foi comprada, pela turma criptopetista, que acompanha o Cabral, eu, eu esperava esse clima de cordialidade, com relação ao Lula, mas não com relação ao Cabral, de qualquer forma, o juiz Bretas sabe muito melhor o que nós, uma grande verdade, nem o Cabral, nem o Lula, vão estar fora da cadeia, nos próximos 15 anos, essa é a verdade, o Lula é réu, ou é investigado, em 11 processos, e o Cabral já vai para 14. Eu não quero ser aqui o seu Saraiva, que vê defeito em tudo, que mete o pau em tudo, mas eu esperava sim, me surpreende sim, a postura do Marcelo Bretas, eu já estive em audiência de custódia, que é mais ou menos, no mesmo esquema dessa audiência, por videoconferência feita com o Lula, inclusive a audiência de custódia, do Wesley Batista, o Joesley Batista, eu estava lá atrás dele, e já estive também em, como é que é quando o sujeito mata, ele vai para o que, público lá? Tribunal de júri. Tribunal de júri popular, já estive em júri popular, é um outro clima, quando há 100% de seriedade, tem respeito, tem respeito, mas olha, o senhor vai se limitar a responder o que eu perguntar, ponto, acabou, não vem com essa de, ah, eu usei teu boné, eu estava lá na presidente Vargas, eu fui no Lista. Essa frase aí que você falou, Caio, foi dita nesse depoimento, pelo próprio Bretas, qual frase? Essa frase, o seu limite é responder e tal, só que... Eu assisti aos 50 minutos, foi dita mais ou menos assim. Mas foi... Mas bem, mas bem na Romena. Não saia, quando ele começou a adotar aquele tom de discurso e tal, foi quando... Não, você já falou isso para mim aqui no Morning Show com muito mais rigidez na mesma frase. O fato é que ele não se limitou e não o limitaram. Não se limitou e não o limitaram. Você não pode dar um partidarismo, como é que eu posso acreditar que daqui para frente, de ontem, dia 5 de junho de 2018 para frente, o Bretas vai julgar com qualquer imparcialidade e qualquer coisa relacionada ao Lula, depois que se declarou um fã do Lula na década de 1980, 90. Não vai no papel, mas o cara já mostrou que era fã. A gente não espera isso de um juiz. Você está dizendo que o juiz Bretas se vendeu por um tapinha nas costas feito virtualmente? Bom, volta a fita e vê se eu falei isso. Eu não falei nada disso. Olha o que você acabou de falar. Eu perguntei como é que eu posso acreditar que ele, a partir de ontem, vai julgar os processos referentes ao Lula com imparcialidade. Então, se vender, eu ponho tapinha nas costas. Vê se eu falei a palavra vender, tapinha, costas. Amigo, está enganando quem? Eu estou enganando não, eu não engano ninguém. O que eu penso, eu falo aqui, eu não tenho medo. Vamos lá. Eu não tenho medo de falar nada do que eu pedi. Você tem? É? Você tem? Eu não tenho medo de ouvir e é você. Então, a porta está ali, só à frente. O negócio é o seguinte, só para concluir, o Lula, vamos prestar atenção também, o Lula estava lá para defender o Sérgio Cabral que responde a 23 processos. Ele também defendeu durante os 50 minutos de fala dele, o Carlos Arthur Nusman, que era o presidente do Comitê Olímpico. E ele enriqueceu na denúncia, calma, ele enriqueceu na denúncia do Ministério Público que o Carlos Arthur Nusman também está nesse mesmo processo. 457% do patrimônio pessoal dele em 10 anos à frente do COI. 457%. Olha a turma do Lula. Agora sim, vamos girar o assunto. Vamos falar aqui do concurso de beleza Miss América, Paulinha. Vamos falar de coisa boa. Que anunciou ontem que a prova, olha, a prova do desfile de biquíni não fará mais parte desta brilhante e a brilhantada competição. Por quê, Paulinha? Pois é, não terá mais. Importante saber que Gretchen Carlson, que é a presidente da organização agora, do Miss América, ela já foi em Miss América em 1989, foi uma apresentadora da TV americana bastante famosa, trabalhou no canal Fox News entre 2005 e 2016 e foi uma das denunciantes do Roger Ailes, que era o CEO da Fox News, ela foi quem denunciou ele, né, em casos de assédio. Então ela é a nova presidente e acho que pensando em todo esse movimento, Times Up e tudo isso que tem acontecido, Me Too, enfim, tá querendo adequar esse concurso de beleza, que sempre foi um concurso de beleza, né, o Miss América. O que é uma Miss, Edgar? Uma Miss? Uma mulher linda, não, vamos falar a verdade, uma mulher linda, dentro dos padrões, dos padrões de beleza, independente da época. Ah, o Edgar é esse então, dentro dos padrões de beleza. Não, um padrões de beleza, é uma mulher linda que apresenta um país, segundo o Silvio Santos, a preta da Gil, e olha lá, você vai pro Miss Universo, na verdade. O que é uma Miss, pô? Não, é porque nunca houve nenhuma diversidade de estética e beleza dentro do Miss. A Miss é uma mulher com a beleza perfeita. É um padrão de beleza. É a mulher mais bonita do país. Você já achou alguma Miss feia? Não, jamais, é isso que eu tô querendo. Eu já achei. Feia? É, bonita é você. O gosto pessoal, mas normalmente são mulheres esculturais, lindas, de acordo com os padrões de beleza, que estão aí na publicidade, né, enfim, comuns em vários países do mundo. Eu acho que a Gretchen tá querendo mudar isso, então vai abolir essa categoria aí que é do desfile de biquíni, que é uma categoria tradicional que tá no concurso de Miss desde 1921, então agora não vai ter mais. Ela quer priorizar outras coisas pra se escolher a Miss América. Então ela diz assim, não vamos mais julgar a roupa, não importa o que elas usem. Jugar o andar. Vai importar o que sairá da boca delas quando falarem sobre suas ações sociais. que vai ter ali o julgamento dos talentos na competição e tal. Até ela não quer que trate mais como concurso, tá dizendo que vai ser uma competição entre essas mulheres, etc. Mas quem tá falando? Essa Gretchen que você falou? É, essa presidente. Ah, não, não. Nossa, Caio, pelo amor de Deus. Tá com a gente aí, Retorna, por favor. Tá com a gente ou você tá brigando o que que eu acho? Eu também acho estranho isso daí, porque você vai ter que ressignificar o que é uma Miss. Então o que que era uma Miss? Era essa mulher maravilhosa, esteticamente linda, que põe a coroa, pega o buquê de flores, que dá aquele tchauzinho. Gente, isso era uma Miss. Maravilhosa até não abrir a boca, né? Não, algumas até super inteligentes, mas isso nunca foi um critério, não é? Até a pergunta tradicional, o que você gostaria, a paz mundial, que livro você lê? O Pequeno Príncipe, existe até, um preconceito contra a Miss na questão intelectual. Miss América tá tentando mudar isso, vai dar certo ou não vai? Sei lá, acho que podia fazer um outro concurso, não precisava ser mais... Se ela tá pensando assim, é melhor cancelar o concurso. É difícil ressignificar a Miss, né? Perde o sentido, completamente. Veremos, tô esperando esse primeiro Miss América pra poder dizer o que é que eu achei, porque vai ser difícil não julgar uma Miss pela aparência, como... a Miss. Isso é culpa de vocês que ficam incentivando, não tô falando de vocês, vocês já vão falar, mas do pessoal que fica incentivando que ser vegano é legal, que tem que ser o discurso bonitinho, politicamente correto, que o casal gay tinha que ganhar do confeiteiro. É isso, não tem nada a ver. Só é legal o que você quer, o que você gosta, o que você define. Eu acho que o que é legal é o que a maioria pensa, mas os que ficam em cima do muro ficam com groselhadade. Vamos valorizar a Miss pelo que ela fala. A Miss é a Miss porque é bonita, é pequeno. você já apresentou o programa de Miss? Vou apresentar o Miss América, vai ser uma competição. Vocês vão botar a mão no bicho, quem acertar vai ganhar o Miss América. Vou recomendar pro Emílio também escolher as próximas paniquetes na USP, aquelas marquinhas apargatas e tal, andando toda coberta. 11h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Então é isso, meus amigos. Ficamos assim? Minha amiguinha. É isso aí. A gente fica por aqui. Morning Show volta amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10h da manhã ao vivo. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Teve vencedor no Twitter, hein? Senhor Brown, aqui é a arroba Leu Silva 22. Vou falar com você. Manda aí pra mim nome, seus dados pra receber kit do Morning Show. Participe amanhã, você também e boa sorte. É isso. Tchau. Cuidem-se. Vamos para o Morning Show.